A Kaoa Chery apresenta no Brasil seu novo SUV compacto, o Tiggo 5X, que é fabricado em Anápolis, Goiás, onde também a Kaoa produz o Hyundai Tucson e o ix35. Então pessoal, já vai deixando o seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. Visualmente, o Tiggo 5X é um dos mais bonitos da categoria. Na frente, ele traz faróis com luzes de urnas em LED, grade com um friso cromado que se interliga no logo e faróis, e detalhes cromados no para-choque com luzes de neblina. Na lateral, ele traz rack de teto, moldura cromada nos vidros, retrovisores com repetidores de setas com luzes de boas-vindas, para-lamas e protetores laterais e rodas de 18 polegadas. Na traseira, ele traz um aerofólio traseiro, lanternas bipartidas em LED, barra cromada na tampa do porta-malas, luzes de neblina e detalhes cromados no para-choque. No interior do Tiggo 5X, é de extrema qualidade, chegando a ser o melhor da categoria, com revestimento em couro e materiais de toque suave. Em geral, ele não fica devendo nada para seus concorrentes. Outro aspecto que ele se destaca é pelo seu espaço interno, que é maior do que seus principais rivais. Nos principais itens de série, ele traz ar-condicionado digital, painel de instrumentos com 4,8 polegadas, volante multifuncional revestido em couro, bancos revestidos em couro com ajustes elétricos, iluminação ambiente ajustável, freio de estacionamento por botão, teto solar panorâmico, sistema start-stop, chave presencial, vidros e retrovisores elétricos e uma central multimídia com uma tela de 9 polegadas completa compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Na segurança, ele traz assistente de partida em rampa, sensor de pressão dos pneus, câmeras de 360 graus, sensores de estacionamento, 6 airbags, controle de estabilidade, controle de cruzeiro adaptativo, sistema Isofix, cintos de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, entre outros itens. Nas medidas, o Tiggo 5X possui 4,33 de comprimento, 1,83 de largura, 1,64 de altura, 2,63 de entre-eixos e um porta-malas com capacidade para 340 litros, que ao rebater os bancos traseiros, a capacidade aumenta para 1.100 litros. Na motorização, ele é equipado com um motor 1.5 turbo de 150 cavalos e 21,4 kg de torque, associado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem de 6 marchas. Ele acelera de 0 a 100 em 11 segundos e possui uma velocidade máxima de 180 km por hora. A suspensão dele é independente e ele possui tração dianteira. No consumo, ele faz médias a gasolina de 9,8 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. Em relação aos preços, ele será vendido em duas versões. A primeira é a T, que será oferecida por R$ 86.990,00. E a topo de linha, a T-XS, que será oferecida por R$ 96.990,00. Todas essas versões possuem garantia de 5 anos. O novo Tiggo 5X chega para concorrer com Honda HR-V, Nissan Kicks, Jeep Renegade, Hyundai Creta, entre outros SUVs compactos à venda. E aí, o que vocês acharam do novo Tiggo 5X? Deixe sua opinião aqui nos comentários e aproveite também para assistir o novo Arriso 5, que está aparecendo aqui nos cards. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus